Dedicação é uma palavra que define bem esse empresário que nós vamos conhecer agora. Ele não mediu esforços para tornar a sua empresa, a equipa total, um sucesso no segmento de restaurantes. Há 30 anos o empresário Paulo Bertelli, junto com um sócio, abriu um comércio voltado para a venda de produtos para açougues. Mas em 1994 sentiu a carência dos comércios de bairro em relação a equipamentos e suporte para a montagem de produtos voltado a mercados. Nessa época nascia a equipa total. A gente era direcionado mais para esse segmento do açougue, montagem, tripas, condimentação, os equipamentos mais do açougue sem a parte de refrigeração. Fizemos algumas parcerias com empresas e desenvolvemos nessa área de mercados pequenos, mercados de bairros que são chamados. Consagrada como uma das maiores empresas de Campinas, a equipa total trabalha com mais de 2 mil produtos voltados para mercados, restaurantes e padarias. A abrangência se tornou ainda maior com a loja virtual. Algumas máquinas recebem manutenções aqui também. Aqui a pessoa tem um espaço, a gente faz o projeto do mercado e leva o mercado pronto para ele. Então leva desde o check-out até o açougue, a padaria, os equipamentos para ele fabricar o pão. Um dos segredos do sucesso da equipa total está na parceria do empresário com grandes empresas, o que proporciona para os clientes produtos inovadores e exclusivos. A gente tem alguns produtos como esteira, a esteira que não gruda o pão, que é uma esteira que todo padeiro, toda padaria tem problema do pão francês grudar. E a Caínco desenvolveu uma esteira e a gente é exclusivo na região na venda dessa esteira. Persistência, inovação e treinamento foram itens fundamentais para o crescimento da equipa total. O empresário se orgulha dessa expansão. Olha para trás e vê muito trabalho em cima disso. Tivemos muitos treinamentos, muitos problemas, mas é muito orgulho realmente de ter crescido nesse nível, mas muito trabalho, muito suor realmente. E a gente...